Agora sim para o Leonan, Leonan avança, Pipico na grande área, ela vem lá atrás para a Didira, bateu, desvio! Gol! Para valer, ele rondou a área, vamos ver agora, Felipe, primeira finalização. Mais uma vez, desce o Italiari, passa a frente, bom, Matheus cruza, fechado. É lançamento a área, com a perna canhota, lançamento é bom, a defesa salta. Mercado do goleiro, lançamento é bom, a zaga sobe, toca de cabeça, é o Santos, a bola passa ali à esquerda. Bola boa para ele, na grande área, Didira pediu, a bola vem para ele, teve desvio do goleiro, Edson que afasta! Ganha a Cadu, mas com falta. E de novo pela esquerda, vai chegando o Santa. Pipico recebeu de Didira, está sozinho o Rangel, Pipico fez a finta, caiu! Nada! O Vitor Rangel estava sozinho, Pipico caiu! Passe do Didira ao Pipico, eu quero ver o replay, porque o Pipico... E suma, não sobra com o Eduardo, o Italiari na grande área, Eduardo cortou para a canhota, mas bate torto, bate mal! Por favor, em torcedor do Itoano e do Santos, é apenas uma informação! Vamos para o segundo tempo, rola a bola! Abra a jogada, Matheus, lança a grande área para o Bruno, passa pelo Bruno, passa pela zaga, passa... Bola vem no ataque, Bruno, sobrou com o Italiari, para o gol, defende o goleiro Maicon! Vem uma pedrada em cima dele, ele espalma! Levando a cabeça, cruza, Talhari fecha, tira o Willian, tira mal, Talhari virou para o gol! Ela vai para fora! Wellington e o Leo Santos que é muito alto, Leo Santos de cabeça toca, sobe a bola, vai para fora! O Leo tem 1,87, é uma referência ali na área! Levando a cabeça, cruza, Talhari fecha, tira o Willian, tira mal, Talhari virou para o gol! Talhari vem para a batida, perna direita, alta a bola, Leo de cabeça toca, ela fica para a mão, André! Gol! É gol e tu!